Deixa eu colocar pra gravar aqui, então Eu quero gravar tudo que a gente fizer aí, cara Que olha Quero deixar tudo registrado As nubices minha Bora lá time, bora Cara, eu acho que eu vou jogar de Twitch No campeonato Hum, é pra jogar com esses caras aqui mesmo Ó, joga com a minha arma em vocês Eu tô sem dinheiro Pra tá melhorando as armas Então eu tenho que jogar umas par dela pra tá melhorando Sacar o rush aí é nóis, mano Essa semana Pra vocês terem noção O meu videogame ficou aberto Desmontado, queimou o cooler Nossa, foi uma semana turbulenta Caraca Já tá gravando, Metrallon? Já, já tô gravando aí E eu tô esperando o convite no furrasco Porque a gente sabe o que é pra mim Furrasco, a metralha gosta, cara Ai vai, vai do lado da tua casa, a casa do Rodrigues Chega, é vizinho Nem sabe o que é Deixa eu adicionar aqui, esse nessa conta aqui É um mamutico aqui Olha pela janela aí pra ver se é Não, tio-metralha O que que é mamutico? Tio-metralha Ah tá, já tem adicionado aqui É, eu adicionei o pessoal do BL E a galera que tá assistindo o vídeo aí Galera, eu tô assistindo Eu tô jogando aqui com o clã BL Então eles que tão ensinando O pessoal pediu bastante a série Aprendendo com o clã BL, cê acredita? Pediram até esse nome pra pôr Sério? Sério, então a gente vai oficializar esse nome Aprendendo com o clã BL E eles vão me ensinar a jogar E a gente vai trazer os gameplay, galera Então ó, pra meta do vídeo aí, sem likes Bora lá Caraca Caraca Toeiador, hein Oh, me chama aí pros file Oh, já estarei aqui o buraco de minhoca Cuidado aí, ô Nogueira Tamo jogando, tamo jogando Ah, tá Tô louco, já tem neguinho aí? Ah, o Nogueira já matou e tem uma C4 aqui, ó Que se veja Vou marcar a cozinha Ô Nogueira, cê... Pera aí, não, vou dronar primeiro Carregando Volta, volta Os caras tão vindo tudo aí no buraco de minhoca? Pô, vocês viram que agora não dá pra colocar mais bandit no buraco de minhoca, né? Morreu É, um carinha aqui já morreu Volta aí Ó, tem um multi ali A Valkyrie tá reanimando aqui Caraca, mas se eu chego mais um C daqui eu mato com um atlete E as costas, as costas, as costas Calma, as costas tá de boa Caraca, se eu chego 3 segundos antes eu mato o smoke com o drone Nogueira, bora a cozinha, meu Pô, aqui, aqui de boa Se eu entrar no buraco aqui, será que os caras matam? Mata É melhor tu não entrar, cara Ah, já sei onde é que tem um aqui Acho que eu vou matar aqui Ah cara, se eu for Vou voltar então Atividade inimiga Elimine a ameaça Objetivo sendo disputado Boa, Nogueira Conta, conta, conta aí Ah, Nogueira Tá 0x0, cara Ô, vai ser 5k, mano 5k! Ah, se roubou Minha kill! Se roubou minha kill! É 5k! É 5k! Cê pira, né mano? 5k só pra começar o dia Então, agora nós vamos defender Cê roubou minha kill na cara dura, meu Na cara dura, cê roubou minha kill Caramba mesmo Cê liga, a gente trabalha com 5k Cara, Caveira aí, dá um salve aí Qual é que é a do Caveira? Vai Valky, vai Valky, véi Vai Valky Valkyria Valkyria Cadê? Acho que já pegaram, né? Ah não, não pegaram não Beleza Qual é que é a dela? É a da câmera lá que vocês tinham falado pra mim, né? Ou não Galera caiu no grupo Caramba, velho Galera, deu erro aqui no sistema de grupo, cara Mas vamos lá, vamos ver se a gente consegue entrar O pessoal tá em grupo, eles saíram tudo Vou esperar eles chamarem pro grupo Então, vamos ver qual é que é Então, vamos ver qual é que é Então, vamos ver qual é que é Nogueira Opa Eles vão me ouvir, galera Mas eu... Deixa eu ver aqui o Nogueira Vê se eu consigo entrar no grupo Vamos ver Vamos ver Tá ouvindo, Nogueira? Tá ouvindo? Tá ouvindo? Então, velho Beleza Show Caraca, meu Todo mundo desconectou Ai, esse lugar aqui é horrível, cara Preciso Metralha Aí você joga as câmeras onde você acha joinha Joga uma aqui, por exemplo Aqui em cima Aqui em cima Aqui em cima Opa Caraca, aqui eu só sei câmera lá embaixo Aqui em cima eu não sei de nada Ah, o Biri já entrou no grupo Pronto Isso Biri entrou Ô, ô O cara passou o... Ué? O... E os mapa lá Não, não, não É pra aí já, mano O Pires tá online, né? Começa aí O Pires saiu Ó, o Pires entrou Pires, 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 Pires Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus, Pires Pires Pires, é pra se remover os grupos já Ou os... 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 os mapas Bani os mapas Bora canal... Não, canal não, nem fudendo Sai fora, meu Eu tô traumatizado do canal até hoje Oi, Mônica Opa, por aqui então Bora com os lados Caramba O que aconteceu aí? Pera aí rapidão, pera aí Já volto Pera aí Não, bora Oregon Sai não, sai não Sai não, sai não Ah, fuma, fuma Ah, mano Desculpa aí Laguei Não, não, laguei Pô, que que eu fiz? Que que eu fiz? Ah, mano, mano E agora, 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 agora E no véi Então... Caramba, velho O cara meteu bala aqui em todo mundo, velho Matei Ah, é? Eu tinha escutado o passo dele Não, mas também, rapaz Olha a arma do camarada, velho Galera É joia essa arma, hein? O cara removeu os mapas Pires, tá escutando? Não para o grupo Não para o grupo Ah, o João tá muito buco O que que é? Internet da galera? O que que acontece? Gado, velho Depois fala... Ai, Nogueira Não, eu sou o lagado do time, tá ligado? Aí fica me zoando Eu sou o culpado E eu sou o que? O noob? Mas aí... Depois... Não, é que assim A gente tem apelido no clã, né? Eu sou o culpado Porque sempre que alguém volta pra excluir sou eu Aí o Nogueira é o lagado O Pires é o gorbinho Sei lá qual que é o nome dele O que que é o fera aí? O Rodrigues é o... É... O estressado O Salles é o doce Por que eu sou estressado, velho? Eu não fui estressado Não, não Não, não Sou eu Aí de repente você pergunta pro cara Por que que eu sou estressado? Por que caramba? Por que que eu sou estressado? Fala logo É Bem assim Eu acho que é na parte baixa Eu acho que o Pires revolveu os mapas com os cara lá Pode ser, deve... Tá no grupo Cara, não tem ninguém aqui embaixo Oh, nota É aqui em cima é quarto Quarto? Oh! Sobei... Sobei container do Nogueira Por que o seu Valkyrie tá... Hum Ah, vamo embora Pô, tá todo mundo com lag ou sou só eu? Lagzinho maroto aí pra ajudar na... Na jogatina, cara Ah, tá contra dois? Sério isso Eu vou rushar aqui, ó Nogueira, bora daquele rush O que aconteceu aí? Nossa, nossa Nossa senhora Que aconteceu? Nossa, olha isso Vocês vão falar que eu sou um mito Olha isso Olha... Falou... Que isso, velho? Foi headshot Já era a partida Que isso? Foi headshot Vitória perfeita, galera Foi headshot Cê é louco, mano Eu nem nega, eu não matei ninguém Só fiquei andando aí, filmando